Nessa aula, eu vou resolver mais duas questões de radiciação. Fica ligado. Determine o valor de x. Coloquei aqui, letra A. Raiz de 2 elevado a 8 no índice 14 é igual a raiz de 2 elevado a 4 no índice x. Observe o seguinte, as bases são iguais. Base 2, base 2. Agora observe uma coisa aqui. Esse expoente é 8 e esse expoente é 4. Para eu igualar os índices aqui, falar que o x é igual a esse índice aqui, eu preciso deixar no mesmo expoente. Esse e esse, já que as bases são iguais. Como fazer isso? Dá para simplificar. Para esse 14 e esse 8, eu posso dividir aqui por 2 e posso dividir aqui por 2. Tem que ser o mesmo número. Eu não altero. Aí vai ficar assim. Raiz no índice 7, 14 por 2, 7, de 2 elevado a 8 por 2, que dá 4, é igual a raiz de 2 elevado a 4 no índice x. Agora você pode comparar base 2, base 2, expoente 4, expoente 4, logo x vai ser igual a 7. Ficou claro isso? Então, x é igual a 7. Tranquilo? Essa aqui agora, base 10, base 10, tranquilo. Agora, o expoente aqui é 5. Expoente 5 e aqui é x. Então eu vou olhar agora o índice. Índice 15, índice 3. Eu preciso deixar aqui no índice 3. Para isso, eu vou simplificar aqui por 5. Olha o que vai acontecer. Se eu dividir aqui por 5, aí eu vou ter isso. Raiz de 15 dividido por 5, 3. 10, 5 por 5, dá 1. Que é igual a índice 3 e aqui 10 elevado a x. Agora compara. As bases são iguais, os índices são iguais, logo x vai ser igual a quanto? A 1. Aí eu posso igualar aqui. x igual a 1. Ficou claro? Essa daqui agora. Decomponha o radicando em fatores primos e simplifica os radicais. Decompor em fatores primos. Eu vou precisar de alguns números primos. Vou escrever aqui alguns. 2, 3, 5, 7, 11 e vai para o infinito. Escrevi alguns números primos. É bom que você grave isso. Vou pegar o 32. Vou decompor aqui o 32. Pego o 32. Decompõe em fatores primos, igual ele está pedindo. O primeiro primo aqui é 2. E aquele número 32, ele é par. Então dá para dividir por 2. 32 dividido por 2 dá 16. Continua por 2. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Então o 32 eu vou escrever como sendo 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Então no lugar dele eu vou colocar 2 elevado a 5. Aqui. 2. Aqui o índice é 10. 2 elevado a 5. Agora eu posso simplificar. Esse 5 e esse 10. Dá para dividir aqui por 5. Eu saio direto. E dividir aqui por 5. Aí fica assim. 10 dividido por 5 dá 2. A base aqui é 2. 5 por 5 dá 1. Esse índice 2 significa que é raiz quadrada. Então não precisa colocar. Deixa assim, o radical. E 2 elevado a 1 é 2. Então a resposta é raiz quadrada de 2. Pega agora o 27. Decompõe também fatores primos. 27. Agora ele é ímpar. Não dá por 2. O próximo primo é o 3. Então vai dar por 3. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. 3 elevado a 3. Por quê? 1, 2, 3. O 27 é 3 elevado a 3. Então eu coloco aqui 9, 3 elevado a 3. Observe que dá para simplificar. Aqui por 3. E aqui por 3. Aí fica assim. 9 dividido por 3. Aqui dividido por 3. Só melhorar isso aqui. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Fica 3 elevado a 1. Logo vai ser raiz cúbica de 3 elevado a 1. 3. Raiz cúbica de 3. Para finalizar, essa letra c. Vou pegar aqui 81. Decompõe também em fatores primo. Fazer aqui. Vai dar por 3 também. Pega aqui. 81 por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. 1, 2, 3, 4. 3 elevado a 4. Coloca aqui no lugar. Raiz no índice 16 de 3 elevado a 4. Simplifica. Divide aqui por 4. E divide aqui por 4 também. 16 por 4 vai dar 4. 4 por 4 dá 1. Fica 3 elevado a 1. Logo, raiz quarta de 3 elevado a 1, 3. Essa é a resposta. É isso. Um grande abraço. Até a próxima aula. Vou dar um tempo para você tirar o print. Tchau. Tchau.